E olha só agora, essa história que a gente traz pra você. Um idoso matou um homem que tentou agredi-lo com um pedaço de pau. Vamos falar com a Dani Calçavara? Conta pra gente direitinho essa história, Dani. Diz Lene, esse idoso, um senhor de 66 anos, ele se apresentou espontaneamente na delegacia de Santo Antônio da Platina neste domingo e confessou a autoria do homicídio ocorrido na tarde de sábado. Ele disse o seguinte aos policiais, que conhecia a vítima, João Batista Porto, de 36 anos, há muitos anos e que ele já havia sido furtado por esse homem algumas vezes e que ele sempre pedia dinheiro pra consumir drogas, comprar bebidas e quando o idoso negava, era ameaçado. Na tarde deste sábado, segundo o relato dele, a polícia, o homem mais uma vez teria pedido dinheiro, 10 reais e aí ele se negou, o ladrão então pegou a carteira dele e fugiu correndo. Ele fugiu atrás e aí então o homem teria pego um pedaço de pau, partido pra cima dele pra tentar agredi-lo. Eles dois lutaram ali, brigaram e aí o idoso acabou levando a melhor nessa luta. Pegou então um pedaço de madeira e começou a atingir, a bater esse homem. Ele disse à polícia que estava muito nervoso, estava fora de si e aí acabou atingindo muitas vezes a vítima que morreu ali no local. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, ele então fugiu pra casa da filha dele e aí no dia seguinte se apresentou à polícia.